Antes de tomar posse, o presidente eleito da Ucrânia prometeu fechar um acordo comercial histórico com a União Europeia. Hoje, os rebeldes derrubaram um helicóptero e mataram 14 militares. O ataque foi perto da cidade de Slavyansk, o segundo maior reduto dos separatistas, no leste do país. Autoridades informaram que os rebeldes usaram um sistema de foguetes russo para atingir a aeronave. A ofensiva está sendo considerada uma resposta à morte de 40 ativistas pró-Rússia, dois dias atrás, na cidade vizinha de Donetsk. O presidente eleito, Petro Poroshenko, prometeu guerra ao terrorismo e anunciou um futuro acordo comercial com a União Europeia e uma aliança militar com os Estados Unidos. A crise na Ucrânia começou em fevereiro, depois da deposição do presidente Viktor Yanukovych, aliado de Moscou. Parte da população é contra a aproximação com a Rússia e o distanciamento com a Europa. A Rússia e o distanciamento com a Europa.